Como vocês sabem, está chegando a hora de acontecer um mega evento esportivo aqui no Rio de Janeiro e uma das coisas que eu mais gosto de assistir são os esportes que tem bicicleta BMX, mountain bike, ciclismo de estrada quando eu era criança eu andava muito de bicicleta mas aqui em São Paulo tem um probleminha a gente não tem onde guardar a bicicleta então pensando nas pessoas que moram em cidade grande ou moram num lugarzinho apertado que nem eu a gente resolveu bolar um pendurador de bicicleta usando só cano de PVC a ideia desse projeto é que ele seja bem simples de fazer ele vai ser todo baseado nesse tipo de cano aqui um cano de PVC de 32mm ou 1 polegada você pede lá na loja cano de 32mm ou de 1 polegada e eles vão te vender normalmente no mínimo de barras de 3 metros aí você corta no meio e consegue levar pra casa dois pedaços de 1,5m pra juntar tudo isso eu vou usar dois T's pra 1 polegada e seis joelhos também pra 1 polegada pra fixar na parede duas buchas de 8 e dois parafusos que sirvam nessas buchas também vou precisar de um pouco de cola de PVC não precisa ser tanta cola assim pode ser uma bisnaguinha pequenininha e de alguns pedaços de lixa antes de começar a cortar cano a gente tem que saber três medidas a primeira delas é pensar que vão ter dois ganchos que vão suportar a bicicleta aqui assim no caso dessa bicicleta aqui eu vou querer mais ou menos 38cm essa distância aqui o ideal é não ficar muito perto do final porque senão você pode enroscar na hora de colocar a bicicleta vai ficar meio chato as outras medidas a gente tem que tirar perto de uma parede aqui a gente tem que saber a distância mínima que a bicicleta vai ficar da parede eu encostei aqui o máximo que eu pude perto da parede o pendurador vai ter que ser assim também a gente não pode deixar ela muito afastada senão o pendurador não aguenta então eu vou fazer duas medidas na parte de trás qual a distância que tem que ficar eu meço da parede até essa parte do cano aqui vai dar 16cm e na frente deu 19cm o nosso pendurador de bicicletas vai ser um retângulo com dois ganchos o comprimento desse retângulo tem que ser aquilo que a gente mediu lá no começo 38cm o problema é que nos cantos do retângulo a gente tem esses joelhos aqui isso faz com que o cano que vai entre os joelhos seja um pouco menor do que 38cm o nosso retângulo tem que vir daqui até aqui no 38cm e você pode ver que os joelhos já estão aqui no cantinho o cano que vai aqui entre os dois joelhos ele começa aqui e termina aqui então o cano vai ter que ter 31cm então eu vou marcar com o lápis o comprimento no cano cortar com um arco de serra lixar bem as pontas lixar também dentro dos joelhos e depois colar é importante dar uma apertadinha na mesa para alinhar os dois joelhos eu já tenho o comprimento e aqui no meio, nesse vão, vão esses dois T's eles é que vão segurar os ganchos que vão segurar a bicicleta então a gente precisa agora cortar os canos que vão chegar até os T's 16cm os procedimentos são sempre os mesmos depois de marcar tem que cortar lixar as pontas lixar por dentro de tudo que você vai colar passar cola e juntar tudo finalmente chegou a hora de a gente instalar os ganchos que vão segurar a bicicleta um tem que ter 16cm, é o que vai segurar a parte de trás e outro tem que ter 19cm, é o que vai segurar a parte da frente eu vou ignorar essa parte do cano aqui não vou descontar da medida porque é bom ter uma margenzinha de erro mas é muito importante nessa hora você já decidir qual parte você vai querer se a bicicleta vai ficar virada para lá ou para cá isso faz bastante diferença porque depois que você instalar o gancho não dá mais para inverter e por que eu não faço os dois com 19cm? porque quanto menor for o gancho, mais forte ele fica por uma questão de alavanca se eu colocar um cano muito comprido aqui a ponta dele vai entortar com muita facilidade então eu estou fazendo um pouquinho mais curto para ele ser mais forte e ele também vai suportar a parte mais pesada da bicicleta que é a parte de trás então eu vou cortar um pedaço de 16cm, outro pedaço de 19cm e na ponta dos ganchos eu já vou instalar dois joelhos para não deixar a bicicleta escorregar e aí é só instalar os ganchos aqui no meu retângulo de PVC o pendurador estaria pronto se não fosse por um detalhe como é que eu vou prender esse negócio na parede? os furos vão ser feitos nesses dois joelhos aqui eu vou furar primeiro com uma broca do mesmo diâmetro do parafuso e depois só de um lado do joelho com uma broca do mesmo diâmetro da cabeça do parafuso por que eu fiz isso? porque se a gente fosse fazer um furinho pequenininho e depois o parafuso tivesse que atravessar o joelho e ainda pegar na bucha a gente precisaria de um parafuso mais ou menos desse tamanho que seria muito difícil de encontrar então o que eu fiz? abri um buracão grande na frente um buraquinho pequenininho atrás que é para a gente colocar o parafuso por dentro e ele vai ficar preso só numa parte aqui do joelho eu sei que você está louco para a gente pendurar a bicicleta aqui mas vamos passar uma mão de tinta em cima desse negócio para a tinta pegar bem no PVC o ideal é lixar bem porque senão a tinta vai descascar e não é isso que a gente quer ó, agora ficou bacana hein se eu fosse fazer de novo eu usaria uma lixa um pouco mais fina porque as lixadas que eu dei aqui acabaram marcando bastante mas mesmo assim é bem diferente daquele marrozão feio do PVC eu vou colocar numa altura em que eu não bato a cabeça nos ganchos mais ou menos uns 10 centímetros mais alto do que a minha cabeça e aí, será que aguenta? mais soluções mirabolantes e caseiras para os seus problemas esportivos você encontra aqui no Manual do Mundo esse vídeo faz parte do projeto o Brasil inteiro joga se você quiser ver vídeos muito bacanas sobre temas esportivos feitos por outros youtubers que fazem parte do projeto é só clicar nos links que a gente está deixando aí e aí e aí e aí e aí e aí